Ora, ora, chegamos a isso. Eu posso aguentar a pressão? A pergunta é, você pode? Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, estamos aí com Crackdown 3, mais um vídeo aí de Crackdown. E no vídeo de hoje estou jogando cooperativamente com o meu amigo, meu brother aí, o Machado do canal Machado79, beleza galera? Bom, nós vamos aqui pegar um boss que tem nessa região, tá? Eu pretendo destruí-lo neste vídeo com a ajuda do Machado. E o Machadão vai ficar me dando cobertura, vai ficar matando os inimigos pra que eu possa fazer mais rápido as missões. Isso serve, galera, pra eu mostrar pra vocês como que funciona aí então o co-op do jogo, né? Como que dá pra jogar, como que flui o jogo em co-op. Realmente, infelizmente a minha internet não permitiu que eu jogasse antes com alguns amigos e hoje, por sorte, eu consegui então estar jogando com alguém. Mas a minha internet não tem ajudado, não é só Crackdown não, viu galera? Muitos jogos eu tenho deixado de jogar por conta disso. Bom, já acionei a válvula, agora eu tenho que subir, né? Nessa caveirinha laranja que tá aparecendo na tela aí. Eu tenho que subir e ir de encontro aí a válvula pra destruí-la. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o Machadão, galera, olha aí, ó. Esse é o Machadeira aí, já tá com um baita de um canhão na mão ali. Eu quero ver o Nego vir mexer com nós agora, rapaz. Estamos armados e perigosos. Bom, onde que fica... Ah, sim, deve ser aqui em cima que está a válvula. Peraí que eu vou subir por aqui, ó. Por aqui dá pra eu ir. Boa, ó. Observem que eu já estou bem evoluído até, né? Com o personagem. Vamos lá, vamos destruir logo isso daqui. Olha que arma maravilhosa. Você dá um tiro, ela envenena o inimigo e explode o inimigo ou o objeto que você estiver mirando. Sensacional, galera. Sensacional. Essa é uma das minhas armas favoritas no jogo. Essa e aquela bazuca que segue, né? São as minhas armas favoritas. E aquela arma que põe fogo no inimigo, que sai uma rajada de fogo constante, é a minha de assalto favorita, né? Que essas aqui são armas explosivas. E tem as de assalto. E as de assalto que eu gosto mesmo é aquela lá que eu falei pra vocês do raio de luz, de fogo que sai constantemente. Aquela arma é muito boa também, mata rapidão vários tipos de inimigos. Vamos aqui acionar então a segunda válvula, né? Vamos acionar aqui, enquanto isso o machadão tá lá metendo bala nos inimigos pra dar uma força. Olha o robôzão, olha o robôzão. O robôzão já tomou um pouco de dano ali, ó. Olha lá, ele deve tá mirando no machado, ó. E eu tô aproveitando e já metendo bala nele. Olha que arma sensacional. Já era ali, eu não preciso nem olhar. O cara já foi baleado. Vamos adiantar o trampo aqui. Bom, o machado já tá lá, ó. Ele já está na válvula. Provavelmente ele vai destruí-la pra mim. Então eu já vou pro próximo ponto que fica, onde que fica. Olha lá, o machadão já destruiu. Beleza. Aqui, aqui na minha esquerda está a próxima válvula, né? Vamos procurar essa válvula aí, galera. Onde que será que ela está, hein? Deve tá atrás desse prédio aqui. Eu vou correr aqui a milhão. Olha como flui legal o jogo, né, pessoal? Realmente flui bem legal, tal. Mesmo jogando em co-op e a minha conexão não sendo boa, tá dando pra jogar legal. Nossa, tomei uma porrada aqui. Meu Deus, olha isso. Olha o dano que a minha arma deu. 1788. Nossa, tomei uma bordoada agora também. Caramba, mano. O bicho tá... Ai, caramba. Eu não consegui esquivar. Eu ia apertar o botão pra esquivar. Acabou não dando certo. Opa, agora eu desviei. Agora eu desviei, tô no vermelho. Mas tá dando, tá dando. Já o escudo já foi pro saco. Já tô na vida, já, ó. Tem duas barrinhas, tá, pessoal? Uma é de escudo e a outra barrinha, essa vermelha que vocês estão vendo aí, é a minha vida, né? Uma é escudo, a outra é a vida. E vamos lá, vamos invadir aí a válvula, o sistema, né, pra ativar lá a válvula pra gente poder destruir. Onde que fica a válvula? Deixa eu ver. Ah, legal, legal. Deixa eu subir por aqui. Está na minha esquerda ali que eu já vi na nossa tela. Antes, se eu pegar essa orb aqui... Aê, moleque. Então, deve estar aqui em cima, ó. Ih, não consegui subir. Vamos pegar a munição antes aqui? Boa. Ó o machadão lá. O machadão já tá metendo bala em todo mundo aí, hein, machado? Tá arrebentando tudo. Bom, será que eu tenho que vir por aqui por cima? Ah, ali está. Agora deu pra eu ver direito. Ih, opa, quase que eu caio. Nossa. Meu, tem umas plataformas muito legais nesse Crackdown, galera. Eu curto pra caramba e tem umas antenas que você tem que subir que realmente é bem trabalhosa. Nossa, eu destruí o inimigo e, ao mesmo tempo, a válvula, né? Então, pessoal, tem umas coisas bem trabalhosas de subir, umas plataformas bem trabalhosas de subir pra destruir umas antenas e tal. Que também é bem bacana o elemento que tem de plataforma nesse jogo, mano. Então, até por isso eu acho legal, porque eu curto também jogos de plataforma e tal. Apesar de ser em 3D, não deixa de ser um elemento interessante nesse tipo de jogo, tá? Vamos lá, vamos destruir esses inimigos logo, porque tá logo ali na frente a válvula, mano. Nossa, a válvula está protegida, velho. Está protegida por um campo de força. Se eu for lá... Ih, caramba, dois robôs. Ai, nossa, ele me derrubou, tô tomando choque ainda. Nossa, caramba, meu. Dois robôzão aí, vamos destruir logo esses robôs. Meu, essa arma é muito louca, muito louca. Eu gosto muito dela. Aquela bazucona também, que o machado está também é muito boa. Mas eu gosto muito dessa arma aqui, que além dela dar dano explosivo, ela envenena os inimigos, né? Lembra um pouquinho o Borderlands, né, galera? Que Borderlands também tem umas armas especiais pra destruir determinados tipos de inimigos. Só que lá, é claro, é menos arcade que aqui. Lá é mais RPGzão mesmo, né? Em Borderlands é bem mais RPG do que arcade. Bom, agora eu tô meio perdido, caras. Não sei o que tem que fazer. Geralmente... Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui pra ver. Porque aqui eu tenho uma visão melhor, né? Vamos ver onde que eu tenho que ir pra desativar. Aqui pra cima não tem nada. Pra cá também não tem nada. Caramba, mano. Não sei. Não sei onde tem que ir. Peraí, peraí. Opa, opa, opa. O Machadão encontrou ali, ó. Ali está o objetivo. Boa. O Machadão já resolveu o enigma. Machadão manja, galera. Tá brincando com o menino. E aí nós vamos destruir aqui alguns inimigos. Pegar aqui, ó, a válvula. Vamos invadir aí o sistema pra ativar a quarta válvula pra gente poder destruí-la, né? Pegar a muniçãozinha. Maravilha. Já estou abastecido. E vamos lá. Onde que fica o objetivo aqui em cima? A válvula tá logo aqui pertinho. Destruí, destruí a quarta válvula, galera. Então vamos pra última válvula. Provavelmente, ao destruí-la, eu estarei destruindo o boss, né? Ou não sei. Talvez o boss possa aparecer aí. Mas pelo jeito aqui, essa missão, o boss já vai morrer ao destruir tudo, né? Pelo que eu entendi da história. Vamos lá. Vamos ver se eu tô certo. Opa, quase que eu não consigo subir. Quase... Opa, mais um robô ali. Meu Deus, mais um robô. Robôzão perigoso. Olha, mano. Eles dão umas pedradas monstros. Olha o que ele fez. Ele arrebentou tudo, meu. Caraca. Essas pedras que ele joga aí é perigosa demais. Opa, acertei. Vamos lá, mais um dano. Opa, esquiva, marota. Esquiva boa agora, hein, pessoal? Ó, opa. Vamos lá, mais um tirinho, mais um tirinho. Acho que mais um. Mais um agora ele morre. Vamos ver. Aê, boa. Vamos lá. Pulei aqui. E vamos. E, opa. Aqui está para invadir, né? A invasão ainda da válvula. A quinta invasão para a gente poder destruir a quinta válvula. Agora, onde que foi parar? Ah, aqui mesmo está a válvula. Maravilha, manos. E aí está. Explodimos a quinta válvula. E destruímos aí a última válvula. E com isso também o boss. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu e falou!